Olá galerinha do Brinquedo Surpresas Hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal E dessa vez galera para estar falando especificamente do Xbox 360 Para quem acompanha o canal sabe que recentemente nesses últimos dias eu gostei de dois vídeos Um era onde eu falava sobre o PS3 somente ele, se vale a pena comprar 2020 E o outro eu falava qual era o melhor 360 vs PS3 E agora nesse vídeo eu resolvi estar me dedicando um pouquinho só ao 360 A gente vai falar um pouco só sobre esse console, o preço e se vale mesmo a pena pegar um 360 Tão próximo do lançamento do Xbox Series X, tá certo galera? Então antes de iniciar o nosso vídeo, se você também é fã dos consoles da Microsoft Deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo, tá certo galera? Bom, vamos começar falando do 360 galera Bom, esse aqui é o grande console da Microsoft, de a 7ª geração, muito jogo bom A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que se você for pegar um 360 2020 O maior que você vai fazer, por exemplo, você vai dar, por exemplo, vai dar para uma criança O que eu recomendo você fazer é pagar um... pagar em um Kinect Compre um conjunto que na internet tem, que ele vem junto com o Kinect Tem muito jogo para sensor, tipo, você vai fazer um movimento, sei lá, um jogo de boxe, de luta ou futebol mesmo Tá? Entenderam galera? Vai aceitar o Kinect no 360, ok? Lembrando que o 360 é um superzinho, ok? Então, vamos falar um pouco agora do controle de Xbox 360 É um controle maravilhoso, eu não tenho nenhum defeito, digamos assim, para falar do controle Ok? Tá, ok? Tudo perfeito, controle Porém, esses botões aqui não são tão duráveis quanto deveria, ok? Bom galera, o sistema de carregamento do controle é a pilha galera Era uma pena, a Microsoft no 360 também é a pilha, olha só Igual no primeiro Xbox, é acoplado, ok? Ou você pode estar fazendo uso da pilha ou da bateria Ou também você pode estar fazendo uso do cabo em USB Com o controle que já vem com o cabo USB ou com o cabo em USB Aqui tem uma entradinha para USB Tá certo, galera? Olha só lá a entradinha para USB Você conecta, tá certo galera? Então, o controle de Xbox 360 Agora vamos falar um pouco do preço do Xbox 360 Quanto você pode achar um Xbox 360 hoje em dia? Lembrando, é muito raro você achar um 360 novo hoje em dia Então, se você vai lá no Mercado Livre ou, né? Vai lá no Mercado Livre e pesquisa Xbox 360 Você acha um perfeitado, sei lá, R$ 150, R$ 500 Nessa fase entre os R$ 500 e R$ 600, depende muito da região e do vendedor, tá certo? Então, fica a dica Se for pagar em um novo, você paga R$ 500 ou R$ 600 Mas eu vou dividir para vocês, galera Vale a pena você pagar esses R$ 500 ou R$ 600 no 360, tá certo, galera? Mudando de assunto, vamos falar agora Desbloqueio do console Quanto ao desbloqueio do 360 Não é tão fácil igual o PS3, ok? Eu, particularmente, o técnico desbloqueou lá mesmo na loja, ok? Eu não consegui desbloquear eu mesmo o 360, né? Eu não consegui Agora o PS3 desbloqueia eu mesmo, o meu PS3 à mão Agora o 360, galera O meu desbloqueio é o RGH, certo, galera? O mais recomendável, na minha opinião Temos também o LT 2.0 e o LT 1.0 Se eu não me engano Mas, na minha opinião, se você for desbloquear no 360 Antes, pesquisa se vale a pena E se for, desbloqueia em um RGH Que você não vai se arrepender no 360 em RGH, tá certo, galera? Agora vamos falar um pouco Sobre Xbox Live, galera Xbox Live no 360 Lembrando, o 360 não tá mais na ativa, ok? Mas ele tá muito mais no PS3, sério, galera Vamos lá Bom, vou adiantando pra vocês que o Xbox Live Diferente da PSN Ela é paga Você paga R$ 39 por mês Pra você jogar online, galera Você paga R$ 39 por mês Aí, ok? Mas vale a pena Por que? Por que que vale a pena? Porque é o seguinte A Microsoft Toda vez que você vai pagar a sua assinatura Ela disponibiliza dois joguinhos pra você Um bom e um mais ou menos Então, é... Meio que você ganha um brinde assim na Xbox Live Então, todo dia praticamente tá tendo assinatura Ó, galera Eu já falo pra vocês Se você for assinar Xbox Live Tem dia de promoção Que o 360 tá saindo jogo Por R$ 10, R$ 15, R$ 10 É muito barato Coisa que no PS3 não tem, tá, galera? No PS3 é uma promoção Às vezes é R$ 20, R$ 40 Mas esse último dia não tá tendo Agora no 360 você é muito Faz você achar essa promoção Que a Microsoft disponibiliza, ok? Então tem muito... É... Tem muitas vantagens pra vocês na Xbox Live No 360, galera Tá certo? Então, né? Vamos falar de outra coisa Galera, agora chegou a hora de falar As partes mais importantes do vídeo É a biblioteca de jogos 360 Você... É... A maioria de vocês sabe, né? Que é a função principal de um console É ter jogo, galera Sim Ele tem muito jogo Né? Bom Eu tenho muito jogo no meu HD Do 360 Ok Tenho muita coisa no HD dele Minecraft É... Jogos de corrida, né? Tem muita coisa Ó Vamos falar Jogo de corrida no 360 Temos o que? Forza Horizon 1, 2 e 3, galera Ou seja No Xbox One tem o Forza Horizon 4 Agora se você quer ver a saga Digamos, quase completa Entra no 360 Que você vai ver Forza Horizon 1 É... 2 e 3, galera Então mesmo que você tenha O Xbox One Vale a pena investir ainda Em 360 Bom De exclusivo Temos quem... Acho que vocês sabem Eu nunca joguei nenhum Mas eu já ouvi falar Temos aqui O Guias... É... Guias of War, galera No 360 tem o Guias of War, né? Muita gente gosta Tem também o... O Halo Tá certo? Halo também tem no 360 Fora outros exclusivos Que eu não vou citar Mas... Tero, galera Tem muito jogo Pra 360 Você vê a trilogia aqui Então... É... Vamos lá Você tem o Xbox One Ainda vale comprar um 360? Vale, galera Mesmo você tendo um Xbox One Ainda vale ter um 360 É um console muito bom Ok, galera Então... É... Alguns pontos É melhor que o PS3 Então... É... É o seguinte, galera Fica a dica Vale a pena comprar um Xbox 360 2020 Mesmo próximo do Xbox Series X Se você já comprou um Xbox One Compre um 360 Mesmo assim Agora, galera Tipo... Você nunca comprou um 360 Ainda tá no... Digamos assim No primeiro Xbox Você quer passar por um 360? Você vai decidir se vale a pena comprar ele Ou esperar o Series X Na minha opinião Vale a pena Não compro um One Agora se você tem um One Ainda vale muito a pena comprar um 360 Tá certo, galera? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês quiserem vídeos dedicados Às outros consoles Eu aproveito pra trazer Tipo... Entre Xbox One Playstation 2 Vale a pena comprar esses consoles Tá certo, galera? Então fica a dica Vale a pena comprar um 360 É um console ótimo Não esquece de deixar o joinha no vídeo Se inscrever no canal Compartilhar Então... Eu vou encerrar por aqui E até o próximo vídeo Fui!